anteriormente em lances da vida... Está... demitida. Eu quero ter um filho. Eu concluí que tudo que eu realmente quero é ter uma família. Kelly, o que é isso? Não tá certo! Sai desse banheiro! Tá tudo bem, Neyta. Neyta... Heyley, não é o que tá parecendo. Eu quero você fora da minha casa agora! É depois que a gente nosso casamento acabou! Heyley! Eu quero você fora! Ainda te amo, Lucas. Me desculpe, Lucas. Sinto muito, Lucas. Não posso casar com você. Jamie! Baba Carrie! Jamie! A mamãe não vai ficar zangada? Não. Além disso... Vou ser a sua mãe agora. Se você ficar perto da minha família outra vez... Não vou ter problema em matar você. Mamãe! Meu filho! Meu filho! Vem cá! Vem cá! O que aconteceu? Tudo bem? Eu tô bem. O vovô Dê me salvou. O vovô Dê me salvou. O vovô Dê me salvou. A minha família não vai ficar de業 nenhum... Ai, eu tô bem. Eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem!